Seguinte galera, estamos de volta aqui pra mais um vídeo de curiosidades no GTA E dessa vez estamos pra trazer aqui 16 coisas esquecidas pelos jogadores de GTA Online galera Se não me engano tem uma ou duas coisinhas no máximo do modo história Mas o resto é tudo do GTA Online galera Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí Se não for inscrito, se inscreva e rumo a 1K galera, é só, vamos lá pro vídeo Em primeiro lugar aqui galera, temos ligar para outros players Ligar para outros players é uma função que tem no celular, tanto no modo história quanto no GTA Online Que se você tiver com um headset ou fone de ouvido conectado no seu console Tanto Playstation 3, Xbox 360, Xbox One, PC PC eu não sei, mas provavelmente deve ter E Play 4 Se você pegar o seu celular assim como está passando nas imagens agora E ir em cima dos contatos ali no ícone de contatos E clicar em cima do nome de um amigo seu com o headset conectado ao console ou controle Vocês vão lá em cima do nome do jogador, clica e vai ter a opção chamar Nisso que você apertar lá, você vai estar ligando por 10 dólares É caro pra caramba, é mais caro do que ligar para alguém na vida real Mas você vai estar podendo ligar para algum jogador e conversar com ele normalmente A segunda coisa aqui da lista galera, é localizar veículos com o Lester Quem nunca fez isso velho, na época que precisava de um helicóptero Ou um barco, um carro, mas isso bem antigamente, acho que até atualização 1.15 No máximo as pessoas usavam isso, ainda mais os level baixos velho Porque tipo você pagava uns 250 dólares, sei lá quanto que era E você podia solicitar um helicóptero, um barco, uma moto, qualquer coisa pro Lester velho Hoje em dia já ninguém usa isso por causa das DLC Que é muito mais fácil você se registrar como chefe e pegar seu helicóptero de boa ali na hora Mas é uma coisa aí esquecida pelos jogadores também muito útil Vamos lá pra próxima Outra coisa que é muito útil da nossa lista, que é a terceira aqui Que é o helicóptero e barco de resgate da Meriwether galera Quem nunca o pediu isso cara? Tipo você tá lá no meio do nada aí, pedir, ligar pra Meriwether e solicitar o barco, o helicóptero É uma função muito útil também, que ninguém se usa mais hoje em dia A quarta coisa aqui da nossa lista galera, é o helicóptero de apoio da Meriwether Isso aqui eu acho que tipo é uma coisa que morreu dentro de GTA velho Porque até na época do começo ninguém usava isso aqui mano Porque tipo, você pedir um helicóptero de apoio da Meriwether Vai vir a Meriwether com dois carinhas pra atirar Mas tipo, os caras são tipo Big Smoke na missão do trem velho Eles não acertam um tiro E outra que depois que saiu aquele missil teleguiado também Isso aí já tinha morrido há muito tempo Ainda mais tipo, é mais fácil você matar o piloto na sniper do que ele te matar velho É complicado, mas aí também é uma função útil que ninguém usa mais Também na nossa lista temos aqui pedir um táxi velho Hoje em dia eu não vejo ninguém fazendo isso mano Tipo antigamente na época do comecinho do GTA Online em 2014 mano Eu via bastante gente usando táxi mano Mas tipo, é ruim porque o táxi está um NPC e sabe como é que é NPC Todo NPC é retardado, não importa o jogo Você vai pedir o táxi e ele vai ficar batendo numa parede meia hora E fora que também você corre risco de morrer pra outro player de jato Mas também é uma função aí muito útil dentro do jogo Entre aspas útil porque os táxiistas são uns bosta pra dirigir Mas foi esquecido aí pelos jogadores Já entrando aqui um pouco em assunto de modo livre galera Temos a queda de braço velho Que a Oxfard devia colocar o nome como quebra de controle mano Porque caraca velho Você tem que ficar mexendo os dois no analógico freneticamente Pra conseguir ganhar velho Tipo, muitas dessas vezes você pode acabar quebrando o seu analógico Na freneticidade ali de Tra-tra-tra-tra-tra velho Caraca, quem nunca fez isso no GTA mano Mas hoje em dia eu não vejo ninguém fazendo isso mano Até agora, desde quando eu cheguei na nova geração velho Eu não recebi um convite de queda de braço Mas também é uma coisa da hora no modo livre Que ninguém faz mais Que é queda de braço, entre aspas, quebra de controle Uma segunda coisa aqui que é muito útil galera Segunda entre aspas né Não sei porque eu falei segunda Mas uma coisa que é muito útil dentro do GTA velho Que ninguém usa mais É solicitar munição pra Mary Weather galera Quem nunca pediu essa caixinha velho A caixinha é tão boa mano E na ela o bom é que você consegue o molotov mano Que se eu não me engano não tem como você pegar assim Comprar com munição Só em alguns cantos do mapa aí Que é bem difícil de achar Mas você acha galera E tipo, eu sempre pedia isso só pra pegar o molotov velho Tipo, dane-se Você ganha 30 balas de cada arma Mas mesmo assim velho O que vale é os 4 molotov que vem Agora essa aqui galera Da nossa lista Já é uma coisa assim meio complicada mano Que era da hora Mas também ao mesmo tempo é inútil velho Que é os parques de diversão no GTA mano Eu não vejo ninguém hoje em dia mais entrando na montanha russa Nem na roda gigante A montanha russa ainda até vai que é daorinha Dá pra você ganhar uns RP levantando a mão E ficar gritando que nem o retardado Mas agora a montanha russa velho É um negócio muito chato mano Além dela ficar um ano girando Pra poder chegar de novo lá Você não vê nada de paisagem É mais só você pegar um helicóptero E voar pela cidade galera Porque tipo, poxa Ninguém faz mais isso Hoje em dia eu nunca vejo ninguém Em parque de diversão do GTA Isso aqui agora da lista Pode ser uma coisa As pessoas podem dizer que é mentira Mas eu acho que já morreu dentro do GTA Assaltar a loja velho Antigamente quando eu era level baixo O que eu mais fazia era assaltar a loja 2 mil pra mim era como se fosse 2 milhões Mas assaltar a loja hoje em dia Eu acho que já é uma coisa do passado Eu não vejo mais ninguém assaltando a loja Hoje em dia Com as contas modders e tal Velho Todo mundo tá entrando em loja Só pra fazer compra mesmo Já se foi a época que você entrava pra assaltar Hoje em dia só se assalta na zoeira mesmo Isso aqui já é uma curiosidade Bastante legal velho Que são os carros fortes E as caixas especiais mano Os carros fortes na nova geração Eu nunca mais vi velho Eu nunca mais vi nenhum carro forte Passando no modo livre mano Era uma coisa boa pra ganhar dinheiro Dava 7.500 14.000 as vezes Tinha época no GTA velho Bem antigamente mesmo Que dava 70.000 um carro forte mano Então era uma coisa bastante lucrativa E agora as caixas especiais velho Era uma coisa que eu era muito viciado no Playstation 3 mano Eu já cheguei a tretar com o jogador por causa de caixa mano Era uma coisa tão zica velho A melhor coisa do jogo era pegar a caixa mano Tipo 30 negros querendo pegar a caixa Você ia lá e pegava a caixa mano Nossa fora os itens da hora que você ganhava Você ganhava munição e tal Mas tipo você ganhava umas camisetas Um chapéu com lata de refrigerante velho Era uma coisa bem legal Que por algum motivo que eu não sei A Rockstar tirou do modo livre na nova geração Não sei se ainda na antiga geração ainda tem Mas na nova geração não existe mais caixa especial né Carro forte no modo livre Isso aqui da lista já é uma coisa chata pra caramba velho Que é vender veículos para o Simon mano Quem? Quem nesse mundo faz isso mano? Você vai lá, rouba o carro Ganha a polícia Aí despista a polícia Tem que mudar a cor do carro Gasta mil conto pra mudar a cor do carro Aí você leva pro Simon vender Ele te paga quanto? 3 mil dólares Você perde o seu tempo Que era bem mais fácil de você ganhar mais dinheiro Fazendo uma corrida nesse tempo Do que vendendo um carro pro Lester Pro Lester Pro Simon Mas além de chato Esse negócio é inútil Ninguém faz mais Com certeza Chegando agora no modo livre de novo Jogar tênis, golfe e dardos Mano Antigamente isso era uma coisa que a galera fazia bastante Jogar tênis e tal Golfe e as pessoas Raramente você vê alguém jogando Mas tênis e dardo Você vê bastante gente jogando Os dardos eu acho que foi até esquecido mais rápido Porque fica lá no deserto Ninguém Tipo, geralmente Raramente alguém vai lá pro deserto O deserto é tipo A parte que só fica Os caras que não querem treta com nada Porque na cidade É hardcore Mas isso é uma coisa que foi esquecido Jogar os joguinhos ali do modo livre Continuando com o assunto do modo livre Ir ao cinema Quem? Quem vai ao cinema? Se fosse tipo uns filmezinhos legais Que a Rockstar tivesse colocado dentro do GTA Mas é uma coisa chata Ninguém vai no cinema do GTA Tipo, eu mesmo Eu já fui duas vezes no máximo Mas na zoeira, mano Mas ninguém fica assistindo cinema no GTA É quase inútil no mapa Uma coisa aqui que era pra ser útil Mas ninguém usa É a escola de aviação, galera Por que ninguém usa isso? Porque, cara Vale mais você aprender A ganhar experiência com pilotagem de avião ali Matando os players com o Buzzard Com o Hydra Do que fazendo escola de aviação Mas é uma coisa que tá dentro do jogo E ninguém utiliza mais Eu mesmo não vejo ninguém usando E eu também não uso Outra função muito útil, velho Que além de esquecida Muita gente não sabe que existe, velho Eu tenho certeza que um de vocês Que tá assistindo não vai saber Porque eu mesmo não sabia que existia É mandar e-mails dentro do jogo, velho Vocês sabiam que tem como mandar e-mail Dentro do jogo, velho? O que você vai ter que fazer é pegar seu celular E na internet Lá em cima vai ter uma barrinha Redigir novo e inbox, velho Lá você vai selecionar um amigo seu E pode mandar um e-mail pra ele Como se fosse o Google Lá no E-Find E-Find, sei lá como é que fala Mas é uma função muito útil E que pouca gente sabe É mandar e-mails dentro do jogo Pode testar no seu game Tá passando as imagens aí no fundo Pode ter certeza que dá certo, velho Agora uma coisa que não é do GTA Online Do modo história Mas que ninguém usa mais É investir em ações, velho Tem site de ações Que é o Balkzad E o LCCC LSC, eu não lembro Que é investir em ações, mano Tanto é que antigamente Tinha um, entre aspas Glitch, que na verdade Era uma estratégia mesmo Você investia em uma empresa de aviação E ia no aeroporto E ficava destruindo o avião De todas as outras empresas, velho Isso fazia você ter um lucro gigantesco Mas tá aí uma coisa que ninguém utiliza mais Que é investir em ações E bom, galera Vamos terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Ficou um vídeo meio longo também Foram 16 coisas que... Tipo, esquecidas no GTA Online E esse vídeo aqui Acho que foi o vídeo assim Que eu mais gostei de fazer, mano Que é uma coisa que reflete No nosso dia a dia De jogar GTA Online, velho E tipo, se você gostou E puder deixar seu like aí, mano Vai estar ajudando pra caramba Se não for inscrito Inscreva-se aí Pra gente chegar a 1k, galera E só vamos rumo a 1k, galera É isso aí Vou ficando por aqui Valeu, falou Obrigado pela atenção Fui!